Bom dia, amados do meu coração! Hoje tá um dia aqui maravilhoso, ensolarado. Gente, tô no meio do mato aqui. Quero mostrar pra vocês. Olha esses pés, gente, carregados de laranja. Olha só. Aqui tem a laranja valência, a de umbigo. Olha esse outro aí, ó. Gente do céu, olha que bênção de Deus. Aquela ali é minha preferida. Adivinha qual, gente? Parece criança, né? Laranja do céu. Olha, parece criança o meu marido que mexe comigo. Mas essa laranja aqui não tem erro, gente. Não dá nem dor de barriga, de tão boa que é. Olha esse pé aqui de caque que nós plantamos. Acho que faz um ano, mais ou menos, que nós plantamos. Olha, um caque, gente. Ele tá muito novo, só que ele se desenvolveu muito. Olha o tamanho que ele já tá. Ele veio bem pequenininho, mas tá enorme. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse pasto aqui, ó. Aqui nós chamamos esse pasto aí, que tá sobressalente aí, enorme, Tanzânia. Olha, gente, ele vira um mato. Esse pasto aqui a mimosa gosta muito também. Então a gente deixa ele crescer pra depois cortar com a foice e dar pra ela. Né? Olha o mato que vira, gente. Olha que legal. Né? Então, gente, tô dando uma amostra pra vocês. Aqui é outro tipo de laranja. Então aqui a gente comprou vários tipos. A valência seria pra suco, né? A umbigo pra comer, a do céu também. Olha, gente, vou pegar um flagrante ali. Passarinho comendo caque. Tá cheio, gente, de passarinho no caque, ó lá. Não sei se vocês conseguem enxergar. Olha, tem um cantando aqui. Eles ficam naquelas árvores lá, ó, do lado, pra depois passar pro caque e comer as frutas. São muito espertos, gente. Vamos chegar aqui pertinho pra ver. Olha, gente, olha aqui. Olha os caques. Tudo comido deles. Olha a situação. Eles chegam antes da gente, né? Deixa eu mostrar um aqui, como é que eles deixam. Olha esse caque aí, gente. Você tá conseguindo ver? Oco por dentro, porque eles comem toda a polpa. Mas, esse aqui tá meio furado aí, ó. Já começou, ó. Gente, que loucura. Mas, chama passarinho já é uma benção, né? Porque é tudo de bom ter os bichos à nossa volta. Ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a casinha do João de Barro ali, ó. Naquela árvore. Deixa eu ver a portinha dela. Pra me mostrar pra você. Olha lá. Olha, gente, que amor. A portinha virada pra esse lado. E eles são tão inteligentes que eles fazem a portinha virada pro lado contrário da chuva pra não molhar lá dentro. Ai, gente, é benção demais. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá as minhas galinhas. O que que elas tão fazendo? Essas sapecas. aqui, ó. Vamos passar por baixo dessa cerca aqui da mimosa, ó. Esse arame aqui é de choque, ó. Passar por baixo. Olha, olha que beleza. Aqueles pintos, gente, que tem aí vídeo no canal. Olha o tamanho que eles estão. Olha como estão os galinhões enormes. Eu não disse pra vocês que esse tipo de galinha cresce rápido ali pastando que nem vaca. Olha, vê se eu posso. Isso sim é bem-estar, gente. Olha lá. Olha lá adiante também, ó. Aqui eles têm sombra, têm grama. Então eles limpam tudo, né? É uma beleza. Lá tem mais um pouco. Lá adiante, ó. Chegar mais perto aqui. Olha só, gente, que benção. Aqui a gente botou tela, ó, embaixo, ó. Essa altura de tela, ó, pra não ter perigo daspas sapas plantas, né? Se a gente plantar aqui e aqui choque, ó, gente. Esses fios aqui, ó, um de choque, aqui um farpado e mais um de choque em cima. Então essa cerca dá pra galinha, dá pra vaca, dá pra qualquer bicho. Viu? Meia tela aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. E o resto arame. Olha lá aquele... Aquele montinho lá, ó. Gente, eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando a respeito da água, né? Água com boia. Muitos já devem te conhecer. É uma água que você não precisa estar botando toda a água pros animais. Ela entra automaticamente por causa da boia. A gente tá pra fazer a instalação, a gente já usou muito isso. Inclusive tem uns amigos nossos, o William e a Dona Vera. Um beijão pra vocês. Eles têm um sítio, gente, que eles deixavam as galinhas sozinhas, que eles tinham uma casa... têm uma casa na cidade. Eles iam uma vez por semana, acho lá, e eles fizeram um sistema de boia com água à vontade pros bichos, água limpa, e deixavam a comida também em quantidade pras galinhas, né? Automático, tudo automático. Então eles, como tem casa na cidade, eles iam uma vez na semana lá. E as galinhas estavam super bem. Comida à vontade, água à vontade. não precisavam eles ficarem toda hora botando, né? Então, gente, os bichos se criam assim, ó, que é uma beleza, né? Na sombra, com água, com comida. E eu quero mostrar esse sistema pra vocês dessa água, até mesmo pra cachorro, gente. Mostrar a vasilha que é usada e a boia que a gente usa pra fazer isso. Água automática. Você não precisa estar botando água todo dia. e a água limpa também, né? Olha só, gente. Vê se não parece um monte de ovelha pastando. Vê se não parece são galinhas, gente. Então tá, gente. Minha dica pra vocês hoje é essa. Tá? Quero fazer agora os próximos vídeos sobre as minhas plantas que eu já tô começando a botar na horta também. Um beijão, fiquem com Deus e tchau!